Fala galera, tudo bem com vocês, meus queridos? Como vocês estão? Galera, vou trazer mais uma peça aqui Uma peça Dessa coleção aí, fantástica Do He-Man, né? Mentor, galera Tá aqui, ó Tem vídeo no canal da Domifera Todos eles, né? Mentor Aqui tá Man Hermans Mentor Pra nós aqui tá, galera Vamos dividir a caixa já Pro vídeo ficar longo Galera, tá um calor Um calor aqui em Blumenau, Santa Catarina Gente, não sei se você não tem noção O calor que tá Opa Só tinha caixinha Cama aqui, né? Olha Lembrando, né, galera Que vem dentro dessa caixa parda, né? Caixa Act Pra quem nunca viu Fica aqui o bizu aqui, ó Bem assim, ó Dentro Dentro Aqui Aqui é a frente da caixa A frente da caixa Né? Do lado aqui Atrás A peça E aqui tá E aqui tá o nome Yarin Studios Cara Essa peça Eu tô curioso também Daí todas as peças Quando chega aqui A gente A gente tá louco pra ver, né, galera Pra curtir Cara, a mãe toda Não queria faltar, né? Como eu falei, galera Esse meu circo de muitas peças Vou dar um tempo, né? O cheirinho na caixa Ai, que cheiro gostoso Vou dar um tempo aí pra Vou dar um tempo Né? Como eu falei, tá muito caro A gente tem os Os projetos aí, né? Na frente Então a gente vai dar um tempo Na Somidades especiais Pô, aniversário Casamento Não vou parar Mas Vou diminuir Porque Espaço também, galera Tá ficando difícil As principais peças Eu peguei, né? Tá tomando o rimem Vou pegar o rimem Os tratos O rimem dos dois torços, né? A feiticeira A Atila Corpo Fiz a reserva do rimem Gato Guerreiro Foi uma facada Esse ou outro Esse não tinha Vamos deixar, né? E a Xirra Peguei a Atila E eu peguei a Xirra Pra fazer parley Com o Rodark, né? Ai, galera Vou dar um tempo Né? Aqui, ó Patear os dois pra cima Sempre Tira o galerzinho Pra não ter perigo, né, galera? Ó Aqui vem o mentor E aqui vem A base Vamos sacar a base Como sempre Opa Seca a base Seca a base Seca a base Como é que tá Seca a caixa não afeta Aqui, por aqui Faz essa Esquinha aqui Aqui Fica aí, caixinha Opa Opa Gato cheio disso Ogodão Vamos ver Cheio de novo Cheio de novo É novo, né? Ó o bigodão Cara Aqui, ó Vem assim, ó Sem a mão Essa tá Muito bonita Muito bonita mesmo, tá? Bem mais Que eu achei que era Cachorro Cachorro Eu já lhe pegava Vamos deixar Armaão Armaão Dele Cara Tão bem Bem ansioso Ó Corrente dele Quebrado Aqui A mão gira Tá vendo? Ai Pino Bota um ímã Aí, ó Bota um ímã Vem que eu tiver aqui Fiz, ó Cara Uma peça Vem toda inteira, né? Quase toda inteira Só Vem a mão ali O bastão dele Aqui tá a peça, galera, ó Mentor Magnífico, cara Muito magnífico, né? Lindo demais Uma peça de ver Obrigadão Beleza, meu querido Já voltamos Com mais detalhes Galera, se gostar do vídeo Deixa o like Se não gostar Deixa o dislike Compartilhe Se inscreva no canal Se não for inscrito Se for inscrito Dá uma confirmadinha, galera Que o YouTube Ando sacanhando Com todo mundo Aí, tá? Ando descrevendo Um monte de gente Aí É, bem sacanagem Mesmo A sorte Que, como eu já falei Isso aqui pra mim É, lógico Se eu tivesse dinheiro Ia ser bom Mas que pra mim Na verdade Isso aqui É uma lembrança Deixar gravado aí Com meus Netos Desnetos Tataranetos Um dia Um deles Se interessar E dizer Meu avô Fez isso Gostava disso Beleza Tamo junto E aqui, galera Tá pra vocês Aqui O mentor 1 barra 10 Alien Studios Aqui, ó Com mais detalhes Deixa eu filmar O rosto dele Bem O jogador dele Ó O foco Sua roupa, né Peça Muito linda, cara Me surpreendeu, tá? Pra vocês O 360 Mais dinâmico Cara Peça Muito Na base, né Cuecão dele Tecido O rosto dele O uniforme Deixe ele se afastado Agora dentro Olha só Que louco Arrinhado De batalhas Ter quebrado Muito bonito, cara O bastão dele Também Aqui, ó Estourado Muito 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 Bonito Tá aí Então Mais uma peça Aí Da minha coleção Tô muito feliz Galera Feliz De verdade Né Consegui formar Essas peças Aqui, né Cara Uma peça Mais linda Que a outra Master Universo Aí, ó Pra todo mundo Então Lembrando Então Vai ficar Na coleção Aqui, então Galera O He-Man O He-Man A exclusiva A feiticeira Mentor Tila O Stratos Também Que foi uma peça Que eu ganhei Quando era criança Eu precisava Tinta ele Uma peça Muito linda Mentor Nem agora Aí Falta Tila Corpo E a E a Xirra Aí Vou botar Jugo Rodar Aí Vamos dar Um tempo Aí Ah Quer pegar Mais peças Cesar Cara Pra frente A gente vê Mas Por enquanto Esse ano Vou dar Uma parada Uma freada Né Nesse Hobby Maravilhoso Não porque Eu quero Né Galera Que nem eu falei Tem outros projetos Pra fazer Mais importante Esse ano E Ano que vem Pega um ou outro É sempre Pra Mostrar pra galera Né Meus inscritos Aqui Sempre me seguindo Aí Pra ver Meus videozinhos Simples Mas com muito Amor e carinho Beleza Galera Tanto aqui Mentor Uma peça Top Cara Top Mesmo Deixa eu botar uma luzinha Pra vocês virar Aí Valeu galera Tamo junto Até o próximo video Fui